A partir de amanhã você confere mais uma edição do programa Autografando aqui na TV Fevale. Os convidados são Lucas e Felipe, uma dupla de sertanejo universitário que está fazendo sucesso aqui no Vale. E junto com eles vem a promoção aqui no TV Fevale Notícias. A TV Fevale está sorteando 7 CDs da dupla e para ganhar é muito fácil. Basta enviar um e-mail para promotv.com.br com seu nome e telefone. Você tem até o dia 16 de junho para participar. O resultado é no TV Fevale Notícias no dia 17 ao vivo às 6h30 da noite.